Olá, minha galera do meu canal YouTube, eu vou contar um pouco aqui da minha adolescência, né? Quando eu era mais jovem, e vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava com a namorada E eu vou contar aqui um pouco das minhas histórias, que são muitas histórias para me contar Se vocês gostaram, vocês vão deixar o comentário aí no vídeo Se quiser que eu conto mais, eu vou continuar contando aqui minhas histórias O que aconteceu comigo quando eu era mais jovem, né? E também história que acontece até hoje também, eu vou contar aqui um pouco da minha história aqui do sertanejo de Juarez Jaco Vamos lá Gente, você sabe que quando a gente é jovem, a gente coloca coisa na cabeça da gente, né? Tudo, a gente, na verdade a gente coloca aquilo que nem existe, né? Eu era afim de uma menina lá na rua E eu estudava com ela, mas você pensa, quando eu estava perto dela, tinha vezes que ela sentava perto de mim Até para escrever eu tremia, de nervoso Vocês imaginam aí como é a adolescência da gente, você que já foi jovem, e você jovem também Que ainda nunca namorou, sabe a dificuldade que a gente tem para chegar até uma mulher, né? Eu não sei porquê E quando a gente está namorando depois de certos tempos, a gente vai se acostumando, é aquela coisa toda, né? É coisa que a gente cria na cabeça Eu gostava de uma menina Mas não tinha coragem de chegar até ela Eu chegava para ali e dizia, olha, eu passava o dia toninho, eu ia buscar água na cacimba, ia tomar banho no açude, ia trabalhar e hoje eu falo namoro para ela, hoje eu chego para ela Mas quando chegava de noite, quando eu chegava perto dela, me dava um suor nas mãos, um tremelico Eu ficava assim, você acredita? As pernas ninguém nem se fala Mas só o nervosismo, né? Primeira namorada, praticamente E eu criava, eu sei que é que eu sonhava namorando com ela, fazia os planos e tudo de pedir ela em namoro, mas só que nunca tinha coragem Nós fomos para uma boate E para começar a dançar, que era mais fácil, né? Se a gente soubesse dançar, chamava para dançar, né? E conversava, dançava naquilo coladozinho, para começar nem a dançar eu sabia Para vocês verem a dificuldade como era, né? Sabia dançar e também já ficava mais difícil Houve um comiço, nós fomos em um caminhão para esse comiço Nós fomos em um caminhão, um F4000, cheio de gente agarrado um no outro Aí eu fui bem pertinho dela, por sorte de mim, quando eu subi no caminhão, ela já estava Foi mesmo no canto que eu subi e ela estava Eu digo, é hoje Aí comecei a botar os braços aqui no ombro, né? Mas olha, irmão, aqui chega, a cerveja chega a tremer Eu digo, mas é hoje Rapaz, aí fomos para esse comiço, quando o comiço terminou, nós fomos para a praça Aí nós fomos para a praça E eu naquela, hoje eu namoro, hoje eu namoro com ela, hoje eu namoro com ela Vocês me acreditam? Olha, isso é verdade Eu estava com vontade de... Não sei nem se pode dizer essas palavras aqui, mas eu peço desculpa Mas eu vou contar a história que aconteceu Eu estava com vontade de saltar um peito, aí eu estava assim, me encuendo, olha Sabe como é que você se encõe para não saltar o peito na frente do povo? Olhar para um canto e para outro assim Eu tinha comido uns enxu, enxu é bisco que fede aqui, olha Quem comeu enxu sabe que quando é de noite você está podre, que não tem quem aguenta a carniça E quando você come enxu, você come de manhãzinha, aí quando é de noite menino, olha, não tem quem aguenta Aí, eu estava saltando o peito, né? Quando eu saltava, mas você sabe, eu saia mais para fora do povo assim, para não... Porque quando eu saltava, eu sabia o povo, viu? Mas rapaz, o negócio não vai dar certo não Vou me afastar aqui um pouquinho Eu estava conversando mais, Manel Aí... Estava se encuendo assim, você acredita que quando eu estava me encuendo assim, ela chegou e me agarrou assim por trás Quando ela me agarrou por trás assim com força, o peito fez... Soltou mesmo na hora Ô, mãe, você me acredita que eu fiquei assim aí Eu fiquei para não viver Você pensa, você gostar de uma mulher Você ter vontade de namorar com uma mulher E aconteceu um negócio desse com você Aí pronto, aí é o fim da picada Vocês acreditam Que eu vim de pés, olha, da rua que eu morava, lá na cidade de Messias Tagin, no sítio Trincheira, município de Messias Tagin Lá para casa, dá dezoito quilômetros Eu sumi na frente do povo, cheguei em carro já de manhãzinha, de madrugada de pés e todo mundo me procurando Quando eu vi um carro, quando eu vi um carro vir na estrada de madrugada Vocês acham que eu me apresentava para pedir carona com a vergonha? Eu entrava dentro do mato, esperava o carro passar para poder vir para a estrada de novo para vir para casa Até hoje, nunca mais eu olhei nem para a cara dessa mulher com vergonha Ela falava com o vídeo, não sei o que, está diferente, mas sabe o que? Era vergonha Então, isso aconteceu comigo Se vocês gostaram, deixe um comentário aí Se aconteceu alguma coisa com vocês parecida com essa Ou do mesmo jeito, tenha vergonha ou não, conte Valeu! Se você gostou, deixe um comentário aí para nós Não se esqueça de se inscrever no meu canal Juarez Jacma E ativar o sininho E se gostou da história, se quiser, eu tenho muita história aqui para contar para vocês Valeu! Valeu!